Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade aqui no livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, o Dr. Joey Dispensa. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão fazendo a aquisição dos nossos produtos inspirados. Nos ensina mesmo o Dr. Joey Dispensa, na categoria Dr. Joey, na nossa loja, lojasantuariopachamama.com, nós vamos deixar o link aqui para vocês. Nós agradecemos bastante, estamos muito felizes por vocês estarem se conectando com estes ensinamentos através dos nossos produtos e isso também permite que nós sejamos auxiliados em nossos projetos. Então vamos dando continuidade aqui. A mesma vidinha é o subtítulo, na continuidade do capítulo 8, que diz o seguinte Considerando esse processo, podemos ver o quanto estamos adormecidos quando reagimos continuadamente a nosso ambiente externo da mesma maneira. Conforme seguimos a vida trabalhando no mesmo emprego, interagindo com um parceiro há 20 anos, levando os filhos para a escola, cortando a grama, até morando na mesma casa, ao lado dos mesmos vizinhos. É de se espantar que sejamos vítimas dos mesmos hábitos neurais? Mais importante, temos que reconhecer que o modo como pensamos sobre nosso presente e nosso futuro é ditado por nosso passado, que nos programou. Será que a nossa vida se tornou apenas uma série de reações inconscientes e automáticas? Por exemplo, quando nos levantamos hoje cedo e nos arrumamos para ir trabalhar? É bem provável que tenhamos seguido a mesma rotina e que seguimos todos os dias de nossa vida profissional. Não apenas seguimos a mesma ordem geral de atividades. Nos aliviamos, escovamos os dentes, tomamos banho, nos vestimos, ouvimos as notícias sobre o tráfego matinal, fomos até a padaria ou um café, pedimos a mesma bebida e a mesma comida, seguimos a mesma rota para o trabalho e a estacionamos na mesma vaga ou perto dela. Como também na rotina mais ampla, provavelmente realizamos a maioria das tarefas seguindo um conjunto padronizado de passos. É óbvio que é importante tirar a tampa do tubo da pasta de dentes antes de começar a utilizá-la, mas provavelmente começamos a escovar sempre do mesmo lado da boca, no fundo, com os molares, passamos para o outro lado, depois da mesma quantidade de escovadas que damos todos os dias e assim por diante. É provável que se possa dizer o mesmo de como nos secamos após o banho. Automaticamente executamos a nossa rotina costumeira. Enxugar de leve os cabelos, secar o rosto, a parte superior do braço e da axila esquerda, logo depois passar para o lado direito, enxugar o peito, segurar a toalha com as duas mãos para se pegar as costas, levantar a perna esquerda, apoiar em algum lugar para secá-la e em seguida passar para a perna direita. Todos os dias, milhares de vezes na vida, executamos essas ações repetitivas, centenas de vezes por dia nos envolvemos em comportamentos que requerem pouco ou nenhuma concentração focada de nossa parte. Em algum momento, eles demandaram nossa atenção para serem aprendidos, mas depois que os memorizamos e ficamos amidosos nessas ações, tínhamos outras coisas em que pensar. Essas tarefas são simples, comuns, naturais, familiares e rotineiras. Elas realmente são habituais para nós. Todos esses são exemplos de nossas redes neurais conectadas em ação. Uma das maravilhas do cérebro é que ele é capaz de assumir o controle por nós. Em certo sentido, essas rotinas são um espanto de eficiência e proficiência. Seres humanos são mestres em realizar multitarefas. Enquanto estamos executando essas funções de cotina, nossa mente está ocupada com outra coisa. Entretanto, será que não há alguma desvantagem quando consideramos que na primeira meia hora de cada dia passamos por essas experiências como se estivéssemos lobotomizados? Quantas pessoas realmente aproveitam o tipo de piloto automático de que dispomos usando esse tempo para buscar novas experiências e aprender coisas novas? Geralmente, é apenas um incômodo deslizar a função piloto automático, recobrar a consciência e tentar fazer algo diferente. Considere também o que acontece quando aquele outro lugar para onde nossa mente pode ir se torna tão rotineiro quanto as reações que estamos executando subconscientemente. Quais são as consequências quando não apenas nossos comportamentos, mas também nossas crenças, valores, atitudes e humores caem no mesmo padrão inconsciente, refletivo e totalmente previsível? O que acontece quando aquela caixa autoimposta de nossa própria mentalidade passa de uma zona de conforto para uma prisão ou um calabouço? Como escapamos da armadilha que preparamos para nós mesmos, simplesmente por sermos nós mesmos? O que mantém as pessoas presas dentro da mesma disposição mental é que as redes neurais mais comumente disparadas e, portanto, mais vinculadas e automáticas são o resultado de nosso próprio pensar. Essas são as sequências, combinações e padrões de neurônios que mais disparamos. Se voltarmos à analogia com o Carvalho que fizemos no capítulo 3, esses aglomerados de neurônios tem os troncos mais espessos, os sistemas de ramos e raízes mais entrelaçados. Eles são as redes mais enriquecidas e refinadas que temos e foram produzidos por meio da interação de nossos pensamentos internos e nossas reações externas. O que define a caixa da nossa personalidade, e qualquer caixa, aliás, não é simplesmente o que ela contém. Temos que olhar também para a estrutura ou os limites daquela caixa, para o que define o que está dentro e o que está fora. Muito bem colocado aqui pelo Dr. Joe Dispensa. Vejamos que nós temos muitas repetições, muitas rotinas, e isso faz com que nós estejamos, de certa forma, dentro de uma caixa programadora de rotinas. Vejamos o quanto que é difícil quando nós estamos dispostos a fazer um curso diferente, alguma coisa diferente, às vezes dá aquele sono, dá aquela vontade de não continuar, de não fazer. Por quê? Porque exige energia, às vezes nós não estamos tão dispostos a desprender essas energias, principalmente se nós estivermos vindo de uma rotina bastante programada de repetições e constantes tipos de atividades em que nós não temos que demandar tanto deste esforço. Esse é o nosso desafio, estas mudanças de rotina para que nós possamos aprimorar outras áreas do nosso cérebro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti